. . . . . . . . A fita da região aqui É uma caça grande E é super bom Deixe Dei, dei, dei Dei, dei Dei, dei Dei, dei Dei, dei 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 O que é isso? 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 Eu estou entendendo isso mas a gente, o que é isso? A gente, o que é isso? A gente, não tem o que é isso? Não tem o que é isso? O que é isso? A gente, vamos para um bom isso, em um... a cidade... A gente, o que é isso? Estatia utilizada Estatia, eu não sei o que é O que é a humanidade A gente não sei o que é Asta é a humanidade 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 Mas caca In faza aceea El care vorbește Cu eu Trebuie sa Cu cacao Trebuie sa Iar tu Care ai luat Persoana la cetal Trebuie sa mai faci Si pentru persoana asta Acelea-si lucru Cum ai facut pentru asta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.